Obrigado. Mas antes, você tem que provar ser o melhor peão do governo do mundo, hein, Edu? Você consegue? Quanto tempo? Pode ser bom. Um grupo não vai ficar em frente. Eu também acho que eu não aguento nem um e meio segundo de acordo com isso. Eu senti mais para a gente. Eu estou dando para a gente. Mas é por isso que a gente vai apresentar para vocês agora o Brasil. Não consigo lançar. 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 Onde eu mandei voce agora? Eu existente do limite. Porém, vamos lá. Nojam bem. Eu vou transmitir. É nada. É muito atau foregada do tempo que você precisa acontecer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti